Você sabia que o Panetone surgiu graças ao erro de um padeiro? Esse clássico símbolo do Natal é uma receita criada por um homem chamado Tony em meados dos anos 900, na cidade de Milão. A história conta que depois de trabalhar exaustivamente na véspera de Natal, Tony ainda teria que preparar uma fornada de pães e uma torta para o seu chefe. De tão cansado, o padeiro acabou colocando os ingredientes da torta no pão. O que ele não esperava era que a sua criação faria muito sucesso na ceia de Natal do seu chefe, que além de elogiá-lo, deu o nome da receita de pane de Tony, ou pão de Tony em português. A chegada desse alimento no Brasil coincide com a Segunda Guerra Mundial e a vinda de imigrantes italianos ao país, que passaram a chamar o prato de Panetone. Passado de geração em geração, essa delícia ainda é um dos principais alimentos do Natal brasileiro. Bacana, não é? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e sua curtida. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Boas festas!